Jornal da Manhã. Você está visitando o canal mais completo que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil de maneira fácil e prática pra você aprender é o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro oficial no YouTube direto de Monte Santo na Bahia construindo seus sonhos se inscreva e compartilhe Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal como eu sempre falo pra vocês, assisto o vídeo até o fim pra vocês aprenderem vocês não tem dúvida nenhuma. No vídeo de hoje a gente vai estar ensinando você pintar esse portão aqui da fachada e levar o melhor conhecimento pra vocês. Esse portão a gente vai aplicar o prime que o dono quer aplicar, mas vocês que acompanham o meu canal sabem que eu não aplico o prime, eu já aplico a tinta diretamente, a tinta automotiva e vai ser pintado de branco e a gente vai levar o melhor passo a passo pra vocês. O primeiro passo que a gente vai fazer é limpar ele, tirar todo o excesso de poeira. A gente já terminou de limpar, você vê que o menino já tinha limpado ontem, mas agora já tinha poeira. Então o certo é você a limpar na hora que você for pintar pra dar aderência aí a sua tinta. Então continue com a estopa. O fundamental que você tem que fazer é forrar toda a área, pra na hora que você começar a pintar, não sujar, não dando a ficar aí nem seu piso, nem o porcelanato. A gente já forrou o chão também. O que é fundamental é colocar uma lona, forrar tudo. E aproveitando, você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, compartilhe sempre aí meu vídeo com seus amigos, que é dessa forma que vocês me ajudam. Deixe aquele like pra você fortalecer o canal. Deixe seu comentário e qualquer dúvida, minha rede social está tudo aí na descrição. É só você entrar em contato comigo que eu tô pronto sempre pra ajudar vocês. Já coloquei o prime aqui na pistola. Minha pistola é essa daqui, a minha guerreirinha, sempre tá aí comigo. Então é fundamental, usar proteção. Uso uma luva, uso camisa de manga comprida e uma máscara. Minha pistola é uma luva, uso camisa de manga comprida e uma luva, uso camisa de manga comprida e uma luva. Então eu terminei de aplicar o prime. É só um chuvisco mesmo, só pra dar mais sustentação à tinta aí. Aí foi levado uma latrinha do prime. Agora eu vou esperar aí de 12 a 20 minutos, que é o que o fabricante pede. Fundamental é você misturar a tinta bem. A gente comprou dois baldes desse aqui de 3,600, de tinta automotiva. Porque como vai ser os dois portões, então a gente pegou desse aqui que economiza mais, que é 3,600. Muitos de vocês também já me perguntaram, qual a quantidade de tinta que coloca? Eu coloco a quantidade pouca de tinta, porque a tinta automotiva, ela já é um pouco fraca. Então se você colocar tinta demais, aí sua tinta vai ficar muito fina. E aí fica só escorrendo na hora que você estiver pintando. Então eu uso uma quantidade pouca aqui de tinta. Vai dar início aí a pintura. O fundamental, eu estou trabalhando aqui com a regulagem do ar baixo. Então eu estou na regulagem mais baixa aqui. E você manter uma distância de uns 40 a 50 centímetros, porque se você for pintar de perto, corre o risco de sua tinta escorrer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente já vai aplicar aí a segunda demão da tinta. Então como a primeira a gente começou aqui do lado da frente, a segunda nós começamos daqui também, que foi o tempo que a tinta já secou. Na segunda demão você já pode encostar mais, mais para perto, que não corre o risco de escorrer a tinta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acabei de concluir o portão, veja só como foi e ficou. Essa parte aqui de cima ela vai colocar um vrido para clarear a casa aí. Então veja aí o resultado, com resultado muito bacana aí a pintura. Sempre é isso que eu quero passar para vocês, vocês fazerem uma corra bem feita. Então o resultado está aí, ó. Aqui a parte de dentro ficou bem pintado, excelente, como eu sempre falo para vocês, sempre façam uma corra bem feita. Agora aproveitando e vou mostrar aí a fachada. Então confira aí como é que a fachada está ficando. O próximo vídeo vai ser a gente pintando o portão. Então você que perder algum vídeo aí da fachada, tem a playlist aí com todos os vídeos. O passo a passo aí ensinando você a fazer uma fachada como essa. Então pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe.